O que é que é isso? Se o FED, mano, FED Chernobyl, eu tenho que sair dessa casa. Ah, é mesmo? Boa, fiote. Mano, eu vou abrir a porta e ele vai estar aqui. Você quer apostar? E agora eu vou sair. Que isso? Ai, caiu o quadro, véi. Mas eu não derrubei. Ai! Não sei fazer nada. Eu derrubei um quadro, eu tava andando. Se você e eu faria essa maçã do amor pro domingo de Páscoa, porque olha... Que Páscoa? A gente tá no Natal. Nenhum anúncio vem direito, meu irmão. Ela tá fazendo um suicide mouse, véi. De maçã. Ah, não, mano. Que é uma receita de Páscoa, galera? Mano, tá escrito instala, véi. Instala. Ela não sabe nem que tem um L só, meu irmão. Foi um estagiário analfabeto. Que coisa desse adulto? Dem que tem um L. E aí, gente.